Essa aí que você fez três gols contra o Santos, como é jogar contra um ex-time? Porque tem gente que fala que, que eu já vi, ó, teve uma vez que o Ronaldo no Corinthians foi jogar contra o Cruzeiro, aí ele perdeu um pênalti, aí os caras falaram assim, mano, aí ele não vai fazer gol contra o Cruzeiro, não sei o que, gosta muito do Cruzeiro, papapá, depois ele foi e fez mais, acho que dois gols lá no jogo. Tem esse lance de você, você fala assim, cara, é o Santos, tá, mas eu jogo no Flamengo. Então, mano, o Santos sempre foi meu time de coração, desde pequenininho, minha família inteira sempre foi Santista. E parece até que eu tô fazendo lobby, mas eu sempre tive vontade de jogar no Flamengo, mano, por causa do Robinho, o Robinho que ficava brincando comigo, quando a gente ia jogar contra o Flamengo, ele, caralho, olha lá, olha a torcida, olha essa música, olha isso, olha aquilo, pô, esquece, Rio de Janeiro, Mengão, Maraca, tal, e essa parada foi ficando na minha cabeça. O lifestyle do Rio de Janeiro é muito bom, né? É, e porque parece muito o Santos também, né, mano? É verdade, mano. Parece muito o Santos também, então... É um pouco mais bonito, né? Não, não, o Rio é muito lindo, o Rio é muito lindo. Sabe assim, São, você tem praia, aquela parada ali, tudo... Calçadão, pertinho, chinelão, caralho. Galera de bike andando pra lá, pra cá. Entendeu? Assalto na orla. E aí, sempre tive vontade. Mas a loucura que foi, eu nunca imaginei que eu jogava em outro time no Brasil, nunca imaginei, mas se tivesse um que eu pudesse jogar, era o Flamengo. Então, quando surgiu o Flamengo, eu falei, caralho, eu vou jogar no Flamengo, mano. Que bagulho foda. Não deu nenhum friozinho na barriga, porque, tipo, a torcida do Flamengo é do caralho, mano. Muito, porque a minha estreia, agora eu não lembro quanto a quem foi, mas foi no Carioca. E, tipo assim, com todo o respeito das outras torcidas, mas a do Flamengo é diferente. Então, botou, vamos dar aqui um exemplo. Flamengo e Bangu, às quatro da tarde no Maracanã, cinquenta mil cabeças. Nossa, mano. Eu falei, que porra é essa, meu irmão? Quatro horas da tarde. Quatro horas da tarde, com cinquenta mil cabeças no Maracanã. Eu falei, que isso, irmão? Seu primeiro jogo, foda. É, eu não sei se foi contra o Bangu, agora eu não lembro. Mas o primeiro jogo foi assim, né? Foi tipo assim, sabe? Eu falei, pô, eu falei assim, mano, Flamengo e Bangu no Maracanã? Deve ser umas quinze mil pessoas, não sei. Mano, os caras votaram a cinquenta mil, mano. E aí eu fui jogar contra o Santos pela primeira vez no Maracanã, onde eu fiz um golaço. De cobertura? É, ou de cobertura. Nossa, nojenta aquele gol, mano. Foi um golaço. O cara, o bolo batia no... E aí o povo falou, vai comemorar, não vai comemorar. Mano, eu ia comemorar o gol normal, porque, pô, joga no Flamengo, gosto do Flamengo, também gosto do Santos. Eu comemorar o gol, vai mudando o quê? Verdade. Eu acho que... Porque o respeito é muito mais do que isso, irmão. O respeito é o que tá no teu coração, o que você faz pelo time. Eu acho que respeito é comemorar, você acredita, mano? Você respeita a camisa que você tá vestindo e também, mano, enquanto você vestir a do Santos, você faz o gol. Mas quem disse que não comemorar é respeito? Pra mim, respeito é muito além do que isso. Eu não gosto desse bagulho de não comemorar. Ah, eu comemoro o gol, tô esperando a torcida. Não, tô comemorando o gol, pô. E eu acho que o lado de você não comemorar também fica estranho, né? Fica estranho pra sua torcida, né, Bascar? É, você fez a parada mais importante do bagulho e você vai comemorar. Só que aí os caras ficaram putos comigo. Até aí, beleza. Fui jogar na vila. Aí eu falei assim, mano, tô em casa, tô de férias, último jogo do ano, entrei na vila grandão, né? Falei, porra, os caras gostam de mim, mano. Os caras gostam de mim, mano. Os caras me xingaram o jogo todo, irmão. Eu fiquei muito puto, mano. E a vila é pertinho, dá pra ouvir? É, os caras me xingaram o jogo todo. Falei, mas o que que eu fiz, mano? Eu não fiz nada. Na época que eu saí do Santos, o Santos também me procurou pra renovar. Porque o Santos não tinha condição de fazer o negócio com a Inter. Então, assim, eu não tive escolha. E quando surgiu o Flamengo, era o time que eu sempre tive vontade de jogar lá no Rio, nada a ver com o Santos. E aconteceu de eu ir. E os caras me xingaram muito, mano. Aí eu fiquei puto, mano. Aí eu falei, ah, é? Então, beleza. Toma. Esse jogo a gente perdeu. Mas depois de sair, eu fiz três no Maracanã, fiz três na vila. Foram me xingar. Jogar com raiva é mais... Eu gosto muito. Eu prefiro. Sério? Sério. Fazer amor a gente faz em casa, pô. Verdade. Jogar com raiva, com vontade, pô. Mas isso que eu já fui em alguns estádios, do lado eu vejo o torcedor xingando. Vocês escutam alguns xingamentos assim? Ah, escuta. Eu acho que todos impossíveis, né? É, todos impossíveis. Só se for o estádio todo. Mas às vezes você deve escutar uns bem pesadaço. Porque, pô, aonde eu vou o nego me xinga, pô. Flamengo e Corinthians. Vou lá em Taquera, meu Deus. No campo, ah, não tem como tu não ouvir. Nossa, mas se eu fosse jogador, às vezes eu ouvia um e ia falar, o que foi, caralho? Tem que ter um psicológico muito bom, né, mano? Mano, eu pego isso como motivação e falo, ah, é? Então, beleza, então. Mas também quando eu fizer o gol, vocês vão... Vocês vão ver. Vai ter que ver. Eu vi que teve silêncio quando você comemorou um gol contra o Corinthians. Aí os caras falam, mas você comemorou o gol na frente da torcida do Corinthians? Aí você falou, só tem torcida do Corinthians? Por que eu faço o quê, mano? Os caras acham que fazer gol é você escolhe o momento, aonde, pra onde. Onde você vai olhar. O gol é o melhor momento do futebol, irmão. Todo mundo tá ali pra aquilo. Tá pra quem no jogo? Pra ver o gol. Então. Comemora e foda-se. Foda-se. Deu um polêmico, quer dizer? Não quer ficar puto fazendo fazer gol. O repórter foi perguntar pra ele, você comemorou o gol na frente da torcida do Corinthians? Ele falou, mas você viu que só tinha a torcida do Corinthians? Porque nesse jogo, exclusivamente, os caras parecem que não liberaram a torcida do Flamengo, mano. Teve um também no Allianz, tacaram a cadeira em mim, o caralho. Caralho. Os caras gostam de você. Os caras, pô, os pobres nem se me amam, mano.